VINAMÍDIA Sobrando é uma vez mais fina Fica com... precisa muita prática É preciso Ah, elas são impossibilidades Elas estão a beber o antigo cocktail, né? Olha, bem vindos, bem vindos Muito obrigado Olha, falem dos homens A esta música já falamos sobre este tema que está aqui a dar o que falar, não é? Graças a Deus Cada vez com mais visualizações Cada vez com mais saídas Graças a Deus o pessoal recebeu bem A música está aí Mas estamos a preparar já uma nova Para o mês de novembro Visto que estamos a preparar o nosso show também Será em novembro também? Dezembro E estamos a finalizar já o álbum Que também sairá em dezembro Um dia antes do nosso grande show Muito bem Agora diga-me uma coisa, mas assim Agora no grupo só são os dois? Não, essa é a pergunta que não se quer calar Mas somos três O outro saiu do grupo, aquele o mais alto? Não, não, não saiu Como é que se chama? O Edmar O Edmar O Edmar não está cá por motivos alheios Mas ele continua no grupo Não, o Edna, Edna Gostas muito de fazer fofoca? É da pancinha O que ficou no Zango O que ficou no Zango Já saiu há muito tempo O Serginho? O primeiro saiu aquele... O Leandro O Leandro Depois saiu o... O Serginho O Serginho O Serginho Saiu mesmo Já não conversa Já conversaram tudo Já não volta Eles já disseram que não volta Agora saiu o... Não, o Edmar não saiu Não saiu Continua no grupo Está onde, Edmar? Está trabalhando Agora são quantos? Três 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 Quatro com o nosso percursionista Neuari Mas três membros do grupo Também se sair mais um grupo Acabou já Não, é fora da raiz Não, façam isso É para sempre É saber gerir agora, né? Sim, certo Moicano é um nome que se tornou uma marca, né? Certo Os Moicanos Isso nós criamos em forma do império Porque nós temos como irmãos Não amigos só irmãos Então eu acho que os dois membros que saíram Aprenderam muito com o grupo E até agora aprendem E se calhar Podemos falar como o Zé Cespi Daqui a mais alguns anos Vamos nos encontrar em palco Vamos recordar as cenas todas E isso é muito normal Ok, ok Olha, e as dizem Estão a preparar o show para dezembro, não é? Sim, estamos a preparar o show para dezembro E o nosso álbum também está quase a finalizar Para o que a torno das duas participações Vocês já têm algum álbum lançado? Nunca, nunca Será o primeiro? Será o primeiro Quantas músicas é que vocês pretendem trazer, né? Doze Doze E no caso serão Teremos mais músicas inéditas Ou muitas destas que são verdadeiros sucessos dos moicanos Farão parte deste álbum? Teremos músicas inéditas Muitas, muitas Algumas que já fizeram parte do nosso trajeto Vão entrar como os nossos mais sucessos Mas as outras são inéditas Músicas inéditas Certo Está aqui, é para o ano só? Sim, isso O álbum O álbum é dezembro Dezembro, ainda não tem data prevista Mas estamos a preparar para dezembro Vão tirar este ano ainda Este ano ainda E... Sim, só para causar com o nosso grande show Ainda vamos fazer um show Para o Prenda Só Para o pessoal do Prenda E arredores Esse é o nosso primeiro show De agradecimento ao people do Prenda Que muito nos deu Muita força Então esse é o nosso primeiro show E estamos a organizar para o Prenda E fica para dezembro Ok Olha, vamos aqui fazer o jogo do Imoge Não é? Que vão aparecer aí algumas imagens na tela E vocês vão ter que dizer de quem é que se trata Tá bom? Já viram por acaso este jogo? Já, já Já? Então é fácil Vocês certamente vão acertar em cheio Vamos à primeira imagem A nossa regi Vamos às imagens Quem será? Estás atento? Estás perito, tá? Não, ele está a pensar que se encostar mais a esquerda vai conseguir Não Viram, não é? Não, aqui também, nesta imagem a produção também foi agressiva Mas exagerou Quem é? Acho que sim Deleiro quem? Deleiro quem? Sim Por quê? Por causa da corrente Acho que o Deleiro... Voltas a fazer ideia da camisa E aí está com essa vibe E a corrente Ok Pará Penso que já vi essa foto em algum lugar Tá bem, então vamos lá ver Olha o Deleiro que é ele mesmo É Oh Deleiro, tudo bem? Agora és DJ Ah, ok, ok É o DJ Nelasta Vamos à próxima imagem Estas já chumbaram, não é? Vamos à próxima E esta? Esta já é o Deleiro Sei que eu tenho que ser o Deleiro É só o Deleiro Nesta foto é que tinham que exagerar no emoji Acho que o botão também tem uma coisa assim Mas vamos ver Será? Ah, é sim É sim, senhora Aí está Vamos à próxima E lá está a corrente, né? Ele tem a razão Gente Mas só que esta tem o King Aí Vamos à próxima imagem Quem será? Scro que coia Scro que coia? Por quê? Por causa dos anéis? Jerônimo 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 Jerônimo, seria isso em Israel? Não É o Scroo 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 mesmo? É o Scroo Eu fico com o Scroo Mas pode ser também o Passing Pode ser o Passing Mas é o Scroo É o Scroo É o Scroo Não, Scroo não é casado, mano É o Scroo Esse não é não de casado, mano Esse é o Scroo Esse é o Scroo É o Scroo É o Scroo É o Scroo Já acertaram duas, não é? Sim Vamos à próxima Que os moicanos Quem será? Último poeta Última cena Será que o Igor está querendo dizer alguma coisa com essa música? Não é, não é Não é, né? Não tem nada a ver com a música Os dedos Não, 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 a igreja Mas eu estou a falar da Maria Quem será? Botão Botão Botão? Sim Ah, o Botão por quê? Porque eu estou a cantar Não, eu estou a ver os dedos Os dedos? Conhece os dedos do Botão Está para fazer como... Está para fazer lembrar o Puff Daddy Não, nada a ver Não, nada a ver É por causa do... Os dedos do Botão Cuidado com... Cuidado com o óleo Não, mas... O que será? Botão? Deve ser o Botão Acho que eu sei Ok, vamos saber Então... Conhece bem os dedos Para, com isso Se eu não cantasse, tu chegavas lá Não, espera, espera Sim, foi uma pista Mas o creme também Para clarear Você dá conta Por causa do creme Para clarear Sim, você dá conta O Botão está a usar clareador? Não, não quer dizer Que ele está a usar Se calhar, né? O Botão é uma tropa Está a dar conta Talvez tem duas cores Tem duas cores, né? Aquele creme Não atua Aqui, nessa parte Não atua Então eu também usei A minha mão está bem clara Também usei, não? Não, essa já é a tua cor E eu então? Também a tua cor Você também tipo Dá para colar, não? Também, eu acho Na inocência Tá lá tudo bem Vamos à próxima Vamos à próxima Quem será? Quem é que nós temos? É Pedro Zage Quem? Pedro Zage Pedro Pedro Zage Pedro Zage Será o Pedro Zage? Seu pôster 10 É? Pedro Zage Calado? Não, calado não Está muito claro E eu também Bem-vindo Magalhã Também está muito claro Calado Show Calado Show também está muito claro Está muito claro Caiaia Junior Não, quanto é mulato Sim Quanto é que? É mulato Quanto é mulato Está sem rimoradinho Vamos lá, temos de zero Quem é? Quem é? Quem é? Vamos mostrar show Paulo Flores Yuri Yuri Da Cunha Yuri Da Cunha Também? Não Não, sem pausa Vamos ou não É um dos melhores apresentadores De... Televisão Sou eu, pá Fracos Estes são os fracos Sou eu Sim Não, sou eu Não é ele Vamos lá Sou eu É o Pedro Zage Ele não acertou Não, ele disse Ele disse Pedro Zage Olha só uma coisa Não, entenda É preciso Convicção Na resposta Não vai dizer É preciso Convicção Mas ele Ele insistia Que era o Pedro Zage Se tu acertasses Meu puto Eu dava Tu, meu casaco Fala sério Próximo Vou acertar Olha, passa a sua próxima Ou já tiraram Eu também vou acertar o próximo Quero acertar o casaco Será que vai servir? Quero acertar o casaco É dele Eu quero, vamos já Passa a sua próxima imagem Próxima imagem Vais levar o casaco Por favor Ah, ah, por do Santa Zeca Já não tem imagem É, para salvar Para salvar Para salvar Mas Edna Mas vocês estão invejosos assim Só porque eu disse Que ia dar o casaco ao rapaz Não, é inveja Isso é inveja Não temos mais Eu ia oferecer o casaco ao rapaz Edna Mas diga Agora, será que ia servir? Eu acho que não Não, ia ficar oversize Ia-lhe vestir, né? Não, ia ficar oversize Não, oversize Ia, oversize Não, mas também era oversize Sai, sai, sai Sai, sai Sim, demais Sim, singelo Vamos para o... Olha uma salva de balas Para os moicanos Agora sim, vamos para a música Nós queremos mexer o corpo mais uma vez Aproveitar aqui à sexta-feira Dão-nos música, por favor Moicanos É uma curta pausa Até já Vina Media A CIDADE NO BRASIL